Praia da Costa do Sol, isto é parte do vidro que diariamente a cooperativa Repensar, com apoio de parceiros, tem vindo a recolher das areias, das dunas e da baixa maré, vidro branco, vidro verde, mas também vidro castanho. Portanto, estamos a falar de pedaços de vidro, vulgo, caco, que são retirados todos os dias. Em média, 40 quilos é o resultado de um trabalho e um esforço coletivo. Portanto, temos aqui uma equipa de trabalhadores, temos aqui também alguns voluntários. Todos os dias eles fazem este exercício, que é um exercício complicado, um exercício perigoso. Portanto, não temos meios mecânicos, não temos um trator com uma rede, portanto, e somos obrigados mesmo a recorrer ao nosso empenho individual. Mas o resultado está à vista, portanto, cada vez menos vidro a aparecer. No entanto, ainda um desafio sem dúvidas, porque ainda que o vidro local tenda a diminuir, continua a chegar vidro todos os dias por ação das marés. É preciso compreender que as valas de drenagem não contêm redes, portanto, aquele lixo que nós atiramos para o chão no bairro, se este lixo não for recolhido a tempo, é provável que ele vá parar a uma vala e a vala desemboca no bar e, portanto, o resultado está que o vidro vai se espalhando, as garrafas vão se estilhaçando e depois vão aproximar-se sempre e o resultado é tornar esta praia eternamente perigosa, a não ser que nós consigamos travar esta dinâmica. No entanto, os nossos colegas estão aqui, neste momento o que estão a fazer é basicamente lavar e separar por cores, porque todo este vidro depois é canalizado para uma empresa que vai entregar a um sistema de reciclagem. Infelizmente o vidro ainda não tem o valor que devia ter no mercado nacional, esperemos que isso venha a mudar nos próximos tempos, porque o vidro é um importante recurso, portanto, ele pode ser reciclado, ele pode ser reutilizado, mas as taxas, os índices de valorização são muito baixos. Como é a experiência, Sheila? Conta lá, como é a experiência todos os dias de estar aqui na praia e apanhar? A experiência é mesmo boa, porque estou a fazer o bem e também ajuda a chamar a atenção às pessoas que o vidro não pode ser descartado, forma inadequada, porque traz muitos perigos tanto para as crianças como adultos. Então, pessoal, por favor, ganha mais consciência, vidro na praia não. Exato, obrigado Sheila. Sheila está acompanhada por mais duas educadoras ambientais, portanto, eu vou deixá-las, estão aqui a fazer um trabalho muito bonito. Quando não temos utentes para educar e sensibilizar, elas dão uma mão também aqui na recolha de vidro, portanto, é um esforço, como eu disse, coletivo, fora ainda muito trabalho feito pelos nossos voluntários. Esta praia é um lugar muito bonito, é um lugar de sonho, volto a dizer, portanto, costa de sol é uma das mais belas praias urbanas que nós temos neste país e seguramente uma das mais belas praias urbanas do mundo. Temos aqui uma paisagem que não há igual. Portanto, as areias são lindas, douradas. Lá ao longe podemos ver flamingos com alguma dificuldade, portanto, podemos ver flamingos. Eles estão a aparecer cada vez mais, portanto, antigamente eles não se aproximavam tanto, mas com menos presença aqui na praia de pessoas durante todo este período de estado de emergência e pós-emergência, o que aconteceu de facto é que eles começaram a aproximar-se. Temos vindo sinais muito interessantes de retoma da biotificidade, de recuperação. Era bem bom que isto servisse de lição para nós outros quando as praias forem reabertas. Portanto, não precisamos de facto fazer aquilo que fazemos quando cá estamos muitas vezes. Não precisamos deixar uma pegada ecológica tão negativa e achar que há sempre um ou outro. Há sempre terceiros que vão cuidar do nosso lixo. O lixo não é o meu assunto porque eu pago a taxa de lixo. O lixo não é o meu assunto porque alguém vai fazer esse trabalho. O lixo não é o meu assunto porque, enfim, a natureza vai se encargar de dar destino. Nada disso pode, a meu ver, mudar o atual estado de coisas sem uma enorme consciência ambiental. Nós temos que fazer a nossa parte. Se gostamos deste lugar, nós temos seguramente de ser diferentes do que aquilo que temos vindo a ser. Aproveito também para mostrar um pormenor. Aqui estamos na terminal da Praia da Costa do Sol, uma terminal de chapa. Um dos lugares, infelizmente, mais maltratados desta praia. Portanto, é um lugar que tem muito fluxo de pessoas e o que se nota é que algumas das pessoas acabam jogando o lixo para a praia, apesar do contentor estar mesmo ali à esquerda. Portanto, reparem bem. Estou aqui na terminal, consumo alguma coisa porque há sempre alguém a vender e não me deslogo para a esquerda onde está o contentor de lixo, mas jogo para a praia. Portanto, a praia torna-se um caixote de lixo para muitos. Então, isto mostra que temos um exercício grande a fazer na educação e sensibilização das pessoas. Temos mesmo muito trabalho pela frente para mudar esta forma de achar que o mar é um caixote de lixo. Os passos comuns são espaços que servem também para deitar lixo. Portanto, aqui está uma garrafa PET. Alguém consumiu e jogou fora. Vamos ver também aqui embalagens takeaway. Alguém consumiu uma refeição e jogou fora. Fora outras coisas que aqui estão. Portanto, vou também mostrar um saco plástico. Saco plástico de cor preta que infelizmente está a ser oferecido e não vendido. Portanto, há aqui bastante exercício a fazer. Nós vamos continuar a trabalhar para manter esta praia limpa. Mas esperemos que com a retoma, com a abertura da praia, todos nós colaboramos. Que as pessoas consigam perceber que esta praia é nossa e que sem esforço coletivo ela jamais vai ser linda nos próximos tempos. Obrigado, um bom fim.